Este meu Brasil amado não pode ficar por baixo O meu violão companheiro e os meus bagodes que faço O meu peito quando canta nunca sofreu um fracasso As morenas mais bonitas vem me dar Beijo e abraço Eu vivo sempre cantando com o meu peito de aço Sempre deixando saudade em todo lugar que passo Eu sempre tenho vitória com o auxílio do espaço Porque confio em Deus eu nunca Vivo e embaraço Subi no degrau da fama andando de passo a passo Atravessando as barreiras eu nunca senti cansaço Eu levo a vida folgada como a vida de um ricaço Este meu Brasil querido eu conheço Um pedaço Os violeiros invejosos eu sempre dou um repasso Respeito a cantoria dos amigos eu não disfarço Sou querido das morenas Viola é o meu disfarço Ao meu povo brasileiro vai o meu Forte abraço